E saiu um documentário sobre o Node.js. Muito legal o documentário. Bom, vou ler aqui o que a gente colocou. Em 2008, a maioria das pessoas pensava no JavaScript apenas como uma linguagem client. Mas quando o V8 do Google apareceu, o jovem desenvolvedor Ryan Dahl fez a conexão entre servidores não bloqueantes, e o V8 e o JavaScript. Então ele pensou nessas coisas juntas, né? E foi combinando esses elementos-chave que ele conseguiu criar, então, o atualmente extremamente popular Node.js que a gente tanto ama. O que o jovem Ryan Dahl da época provavelmente não esperava era quanto drama se seguiria com a criação dele. É verdade. Quase dá pra fazer um filme, na verdade, né? Uma série, sei lá, assim. Lembra um pouco o Vale do Silício e tal. Mas, realmente, é um documentário muito bom. Eu consegui assistir todo ele ali. Tem seus momentos de tensão, momentos mais baixo astral, mais expectativa. Então, realmente, bem legal, bem interessante a história e as pessoas envolvidas, né? E o trabalho que essas pessoas fizeram. Muito a partir de curiosidade. Muito a partir de interesse em comunidade mesmo. E ajudar, em contribuir. E ir mais longe, fazer crescer. E foi uma coisa muito orgânica, assim. Tem, daí, a parte da empresa ali, né? A Joint, que acabou se envolvendo. Então, é um documentário que vale a pena assistir aí com calma. Porque tem muitas nuances ali que explicam, inclusive, o porquê de certas coisas. De como funciona. NPM e tudo mais, né? Bem legal mesmo. Gostei bastante. Eu só imaginei que, até o final, eles iam entrar um pouquinho na parte do Deno. Porque o Ryan Dahl tem um motivo de ter criado o Deno. Um pouquinho de ranço ali do que tá rolando conosco, né? Mas isso eles não se adentraram. Terminaram por ali, né? Então, a Honeypot tem feito uns documentários muito bons. E esse foi mais um deles. E, pô, JavaScript é a linguagem mais popular do mundo, né? O Node. Então, tinha que ter uma qualidade muito boa. E, realmente, eles não deixaram nada a desejar. Se eles são espertos, o pessoal da Honeypot, e são, eles já devem ter aproveitado que estavam com o Ryan e já ter feito e iniciado o documentário para o Deno. Eu também fiquei esperando, né? Se eles iam entrar, mas não. Como é um documentário do Node, né? E, assim, vários... Várias coisas legais, assim, nesse documentário. Primeiro de saber a história... Tem um ponto aqui que é legal da nossa história que tá meio conectada, né? Então, o BrasilJS surgiu mais ou menos na mesma época que o Node. Sim. Foi o Node ali em 2009. Em 2009, a gente tava começando a pensar em BrasilJS. E aí, teve a palestra do Ryan Doll numa primeira JSConf, eu acho, na Europa. Ou nos Estados Unidos, não lembro. E, nessa época, a gente já tava com a BrasilJS quase saindo do papel. Tava no forno. Tava no forno, quase saindo do papel. E é muito legal porque todas as pessoas que estão na capa aqui, por exemplo, desse documentário, todas as pessoas a gente já cruzou aí em eventos ao longo da nossa trajetória aqui como Dev, JavaScript e tal. Mas, assim, eu achei interessante. Tem vários pontos ali que eu não sabia da história, né? Porque só quando documenta, assim, mesmo é que a gente consegue entender, né? Uma coisa que eu achei muito legal e não é para as pessoas de Python nos odiarem e tal, mas eu achei muito legal o que o MyKill, que é uma pessoa super conhecida na comunidade aí de Node.js, JavaScript e tal, o que ele relata no documentário, eu já tinha, acho que lido um tweet dele falando algo sobre isso, é que ele dizia que era DevPython, trabalhava com Python, sempre fazendo muita coisa em Python, ele tinha criado um projeto em Python de um proxy. Sempre trabalhou em coisas mais baixo nível. Então, ele criou um projeto em Python, que era um proxy, e ele estava há três, quatro anos trabalhando nesse proxy. Por dentro da Mozilla, isso não era um projeto. É, exatamente. Então, era uma coisa complexa, um proxy e tal. E ele já tinha feito algumas tentativas de criar em outra linguagem, mas o objetivo dele era fazer em Python ali. Ele já estava aí há três anos fazendo esse pedaço de software, assim, super relevante. E a preocupação era muito na performance, né? Ele não conseguia atingir as velocidades. É, performance e o jeito de fazer e tal. Quando saiu o Node.js e já estava começando ali uma ebulição, assim, muita gente usando, ele pensou, ah, vou testar esse negócio. JavaScript, né? Vou tentar fazer. E ele fez numa madrugada, né? Sim. Mas em poucas horas ele implementou a mesma coisa que ele estava há três, quatro anos fazendo. Claro que tem toda a bagagem dele de já ter feito, né? Um proxy. Aí ele fez em JavaScript, mas o que mais surpreendeu ele foi a performance, o tempo que ele levou para fazer. E quando ele comparou, o que ele fez em Node era muito melhor do que o que ele fez em Python. tanto na rapidez, quanto na legibilidade. Enfim, N coisas. E fez, inclusive, com que ele migrasse. Falei, não, peraí, eu vou mergulhar nisso aqui. Tanto que ele é um dos caras que deve ter o maior número de pacotes aí JavaScript no NPM, assim, né? E contribuidor, assim, fez muito pacote, muito relevante, que a gente usa até hoje, com certeza. Então esse é um dos highlights, assim, que eu vi no documentário, fora as tretas, né? Que a gente também viveu na época. A gente, se for procurar no nosso YouTube ou na nossa newsletter, tem a gente falando de tudo isso que está aqui e a gente falando. Olha, a joint não está contribuindo com o Node. Não sei o quê. E o IO também, o IO. O IO, exatamente. O nascimento do IO. Eu lembro que a gente fez uma notícia que era, olha, tem um grupo de pessoas que está pensando em fazer um fork do Node. E eles falam justamente isso, o processo da ideia. E aí a gente também noticiou, pô, a joint não está contribuindo, vai acontecer alguma coisa. Aí, pô, o lance que fizeram o fork. A gente anunciou também que o IO.js fork do Node nasceu. E depois a gente anunciou também que eles voltaram. Então, para quem acompanha aqui o conteúdo da Brasil.ts, muito vocês, né, já sabem do que está no documentário, dessas coisas que a gente ficou sabendo. Mas, assim, tem muita história aqui, uma hora e pouco de um documentário, né, que é muito legal saber essas conexões, assim. Eu não sabia, por exemplo, que o Isaac, que é o criador do NPM, eu não sabia que ele trabalhava no Yahoo quando ele fez isso e que o NPM foi baseado numa ferramenta que o Yahoo tinha. Que o Yahoo já era. Então, tem várias conexões que a gente entende. Ah, então é por isso, né. Então, é bem legal. É, tem várias nuances. É muito legal mesmo. É muito bom de acompanhar. E tem a visão também de uma pessoa lá da própria joint, trazendo os motivos, motivações, preocupações que ele trazia, que algumas são válidas, inclusive, que a preocupação dele era totalmente comercial, mas ele dizia, pô, fazer isso aqui vai prejudicar o Node de uma maneira que os grandes players que eles que utilizam podem parar de usar. O que era préssimo também para a comunidade. Mas era meio burrice dele. É, as abordagens, a estratégia, talvez assim, mas a preocupação dele era uma preocupação real. Só que ele estava num outro ponto de vista, assim, né, muito diferente. E as ações é que estavam sendo o problema. Daí tinha alguns conflitos, né, que era o Node evoluindo em versão e sendo barrado por dentro da joint, porque toda a plataforma da joint, se tu atualizasse a versão do Node, tu quebrava, né. Então, era melhor não atualizar. E os clientes da joint, né. Então, tinha uma preocupação real, mas a abordagem deles foi, inclusive, tem relatos de ameaça de processo, né. A joint ameaçou processar as pessoas que estavam fazendo fork. Eles falam disso em vídeo no documentário. É, falam. Então. Era um fork do projeto, mas ele estava sendo processado por usar a imagem. o uso de marca, né. Não botamos um pedaço do documentário, né. Podemos botar também. Vamos botar rapidinho, só para ficar no corte. Se a produção estiver engatilhada ali. É muito bem produzido, né. É, autoprodução. E boa parte do conteúdo material é parte de eventos, né. A importância que é, né. As conferências, participar de eventos, tá. Momentos históricos acontecendo ao longo desses eventos. Então, tá aí o... O Ryan entrando já agora, né. Essa palestra é direto alto. Tava numa Node Congress ali falando sobre os arrependimentos dele. na... Mas tá bom, acho que é isso aí. Enfim, vale assistir. A consortia. Isso éups. Certo. E aí